Olá, bem-vindo ao Making Sense. Apresentamos agora a Invictus Evo. Essa bike teve como primeiro teste o Cape Epic, uma das provas mais duras de mountain bike do mundo. Produzida com as ligas mais nobres de carbono, com post mount e caixa de direção tapered, a Invictus Evo vem equipada com a transmissão Shimano XT M8000 de 11 velocidades e um câmbio XTR traseiro, um upgrade em relação ao modelo do ano passado. A suspensão é uma DT Swiss ODL de três estágios que permite ser totalmente fechada, totalmente aberta ou semi-travada. A trava de três estágios do guidom permite o travamento em conjunto do amortecedor traseiro DT Swiss X313. Os componentes canote, mesa e guidom são Hitchey WCS, rodas Sentec Evo 29 Tubless Ready e os pneus Vitória Mescal 2.25. Escolha uma prova difícil, faça a inscrição e leve a Invictus até a linha de chegada. Nos vemos nas trilhas!